Olá pessoal, nós estamos aqui na HSM Expo 21, esta é uma iniciativa do Grupo Anima por meio da HSM. Lembrando que hoje é um dia dedicado à saúde, a falar do futuro da saúde. Nós estamos aqui como parceiros neste evento. Lembrando que também Learning Village, que é parte do Grupo Anima, de uma iniciativa do Grupo Anima, em que nós também somos um parceiro ativo, faz com que a gente participe dessa discussão sobre o futuro da saúde. Então é muito importante, os debates são muitos, são muitos palestrantes nacionais e internacionais. Nós temos também executivos da BP que fazem parte dessa programação, dando suas palestras, mediando conversas, de maneira ativa e protagonista. Então esse é mais um marco importante da BP dentro do universo e da construção do futuro da saúde. Legenda Adriana Zanotto